Bom, só para ter uma visão de topografia, né, às vezes pelo Google Maps não dá para dar uma olhada, mas ali é a Faculdade de Saúde Pública, um dos prédios do Kresge, aqui é a Countway Library, baita de uma biblioteca, um dos andares é o New England Journal, né, Medicina. Bom, aí eu passo o dia, todo dia eu estou por aí. E aqui, logo do lado, já é o famoso prédio da Medical School. É bem bonito. E a última vez que eu vim aqui tirar a foto, estava tudo cheio de neve, e agora já está bem diferente. Toda essa parte, essa grama é que estava cheia de neve, estava com gelo, né. O pessoal fala que aqui no verão é na primavera, lindo, lindo, lindo. E esse prédio aqui é bastante imponente, bastante bonito. Apesar de dar a impressão de como lá na faculdade da USP um prédio bonito ter aula, você ter aula no lugar, aqui não é o lugar principal que eles têm aula, não. Tem laboratório e sede administrativa. Bom, é isso aí. Tchau. 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 Tchau.